Você que está começando na área de telefonia celular precisa de uma base de eletrônica ou você que está iniciando em qualquer setor no mundo da eletrônica esse curso de eletrônica básica ele te dá uma boa base para você começar na eletrônica o nosso curso ele é por vídeo privado é totalmente online são oito módulos que você recebe o link do os oito módulos para você estudar em sua casa no seu trabalho onde você quiser e a qualquer momento você pode estudar através de um notebook de um tablet ou de um smartphone ou seja aonde você tiver um tempinho você pode estar estudando você vai receber o link dos oito vídeos que acompanha o nosso curso e ele estará sempre disponível para você para você fazer consultas futuras sempre que você quiser no final de tudo tá ao você concluir o curso é entra em contato e nós enviamos para você online também o certificado de que você é realizou o curso de eletrônica básica básica da inoancel o nosso curso ele compõe os seguintes módulos aula um eletricidade corrente e tensão as três grandezas da eletrônica você aprende na aula um aula dois aula sobre multímetro para você acompanhar as aulas práticas você vai aprender sobre multímetro para que você possa acompanhar as aulas práticas que nós vamos ministrar durante o nosso curso aula número três resistores o que são para que servem como funcionam você vai aprender tudo aqui também na aula três aula quatro capacitores a mesma coisa o que você vai aprender tudo sobre diodos aí você tá entrando já nos semicondutores que é realmente o avanço é que ocorreu na eletrônica aula seis transistores principal componente responsável por tudo que existe hoje na eletrônica foi o grande avanço quando criou seus transistores e é possível tudo que tem hoje aí no mundo na tecnologia né aula sete circuito integrados que é justamente o avanço do transistor como o nome diz ele não é simplesmente um componente ele é um circuito dentro de um componente e você vai aprender tudo isso na aula número 7 e aula número 8 vídeos com aplicação em celulares e placas tudo né de tudo que aprendemos até esse momento no curso olha o nosso curso ele tem a parte audiovisual tem a parte prática todos os alunos absolutamente todos os alunos que fizeram o curso é aqueles que retornaram né alguns fazem não falam nada mas aqueles que retornaram retornaram dizendo que foi muito bom muito útil e eu fico muito feliz de saber porque esse método é um método próprio tá eu fui um instrutor de eletrônica no núcleste que é o núcleo de estudos em Niterói e também do SEAT que era o centro de aprendizado técnico onde eu ministrava ali aulas de eletrônica e também de eletricidade formando ali muitas pessoas né em técnicos de tv som e também em eletricidade as pessoas aprenderem também sobre eletricidade industrial eletricidade residencial e por aí afora e eu trago esse curso para você hoje com uma promoção especial eu tô falando rápido para o vídeo não ficar muito grande e que promoção é essa hoje nós vamos estar é com esse curso por somente 40 reais mas deixa eu te alertar que essa promoção é por tempo limitado e vai ser limitadíssimo mesmo tá e como você pode pagar esse curso eu vou te dar três opções você pode fazer depósito ou transferência em uma conta santander você pode fazer depósito ou transferência em uma conta da Caixa Econômica que você pode fazer até através de uma casa lotérica ou você pode acessar um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo onde nesse link você clicando nele você pode pagar com o seu cartão de crédito aí lá você pode parcelar lá jogar para frente ver como é que você vai fazer você tem essas três opções para você realizar o curso lembrando que fazendo depósito você vai pagar 40 reais hoje no curso e usando o link tal o curso aí já sai nesse você pode parcelar mas aí já já sai por 50 reais no link porque o link ele me dá é uma despesa tá parte a descontada de mim então tem uma diferença mas lá você pode parcelar em até 12 vezes se você quiser então você escolhe o melhor método tá depois tô transferência na conta santander depois tô transferência numa conta Caixa Econômica você né ou então através do link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou seja vai estar aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link da aula número 1 completa e liberada para você então aula número 1 você já recebe agora você poderá assistir ela inteirinha para conhecer como é o nosso método e depois então você pode fazer a compra do nosso curso então repetindo mais uma vez aqui na descrição do vídeo você encontra o link da aula número 1 gratuitamente para você assisti-la sem corte você encontra o link para a compra com cartão de crédito e você vai encontrar também o WhatsApp para você entrar em contato para pedir a conta Santander ou a conta da Caixa Econômica para você poder adquirir o nosso curso e aí e aí E aí E aí E aí E aí